Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. E, para quem não me conhece, eu sou a Solange, moro aqui nos Estados Unidos. Faço vídeos de blog, curiosidades sobre os Estados Unidos, sobre curso de inglês gratuito aqui nos Estados Unidos. E, para você que é novo, já se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe o vídeo para um amigo, se você acha interessante o vídeo de hoje, ok? Gente, tem várias playlists aqui no meu canal sobre curiosidades da cultura americana, sobre visto americano, sobre tour no meu apartamento, tem muitas coisas interessantes aqui. Então, depois vão lá dar uma assistida nos outros vídeos, ok? Então, chega de enrolação e bora para o vídeo! O vídeo de hoje eu vou falar para vocês, eu já tinha feito um vídeo falando dos costumes americanos que eu não me acostumei ainda, morando aqui nos Estados Unidos, ok? Então, o vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre costumes da cultura americana que eu acabei adquirindo e achei maravilhoso e deveria ter alguma dessas coisas no Brasil. Algumas coisas deveriam ser adaptadas no Brasil. Já tem no Brasil, mas as pessoas não costumam usar às vezes. Então, hoje eu vou estar contando algumas coisas que eu adquiri, estou usando, estou achando massa, ok? Para você que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que o YouTube avise para você que chegou um vídeo novo no canal, ok? E compartilhe o vídeo com amigos, se você achar interessante, tá? E vai ter alguém querendo, tendo planos de vir para os Estados Unidos, então já vai sabendo algumas coisas mais ou menos que tem aqui nos Estados Unidos. E outras coisas que não tem, mas tem tudo aqui no vídeo, viu? Tem tudo aqui no nosso canal, tá bom? Então, bora para a primeira coisa que eu acho que é você comprar uma mercadoria e você chegou em casa, você usou, até usar, e você não gostou, você pode estar retornando a essa mercadoria e não precisa você dar satisfação nenhuma na hora que você está devolvendo. Simplesmente você fala que não quer e pronto, e ele vai te devolver o seu dinheiro. Se você pagou no cartão, ele vai te devolver no cartão. Se você pagou no dinheiro e você quiser o dinheiro, você recebe no dinheiro. Ou você pode fazer que nem no Brasil, que você pode trocar uma outra mercadoria. Só que diferente do Brasil, é que muitas vezes as pessoas usam a mercadoria, quando compra que usa, passam um mês, e depois você quiser devolver, você vai lá e devolve. Eu conheço pessoas que já ficou com mais de um mês, já ficou bastante tempo, e depois resolveu não querer a mercadoria e foi lá devolver, e a pessoa da loja recebeu e não falou nada, entendeu? Então, vai de... é... costumes. Então, esse é um dos costumes que eu acabei adquirindo, e eu acho bacana, porque às vezes a gente vai numa loja e não quer provar roupa, então você leva pra sua casa, você prova, se você não gostar, você vai lá e devolve, ok? Então, deveria ter no Brasil. Tem no Brasil, mas não tem igual aqui, que aqui no Brasil, você não precisa estar a satisfação do porquê que você está devolvendo, né? E também no Brasil a gente não devolve dinheiro, a gente troca por outra mercadoria, e muitas vezes é se está rasgado, se está... qual o mundo é feito, né? Então, aqui não, aqui a lei do consumidor realmente vale, ok? Então, a segunda coisa que é... que eu me adaptei também, eu achei muito interessante, eu já falei em algum outro vídeo sobre curiosidade, sobre as casas americanas aqui, e eu vou deixar uma playlist aqui sobre a cultura americana, que depois vocês vão estar lá, se você quiser, depois desse vídeo vocês vão estar lá conferindo, tem vários temas, então, se você quiser, você vai lá conferir, ok? Que é jogar lixo, o lixo que a gente faz, ou número 1 ou número 2, a gente não precisa jogar no cestinho, a gente basta, a gente jogar dentro do vaso sanitário e se vai, ok? Então, isso é muito bom, no Brasil algumas pessoas já fazem isso, né? Mas acabam entupindo o banheiro, né? Porque nossos banheiros, assim, no Brasil não estão adaptados para esse tipo de coisa, né? Então, mas aqui tem isso. Eu já falei, só teve um... tem um vídeo eu limpando o banheiro, como é que se limpa o banheiro americano, nos casos americanas, eu já expliquei que às vezes tem um cestinho de lixo lá do lado do vaso sanitário, mas não é para você jogar papel, é só o absorvente, o contonete, essas coisas assim, que absorvente ainda não é para você jogar no vaso sanitário, ok? Então, esses vasos, esse cestinho de lixo é mais para essas coisas, contonete, o absorvente, qualquer outra coisa, mas no papel mesmo você joga dentro do vaso sanitário, ok? A terceira coisa, eu no Brasil eu já gostava disso, e eu já fazia muito disso, e aqui, eu já falei até nos outros vídeos, sempre estou batendo na mesma tecla, porque aqui é muito importante, que é a pontualidade. Então, se você marcar uma coisa com alguém, com um americano, então você tem que chegar naquele horário, porque senão você vai ser mal visto, às vezes as pessoas não te dão muita credibilidade. Todo mundo, uma que também as pessoas sempre falam, o americano sempre fala, que ele tem esse costume de atraso, é os brasileiros, então é bom a gente não deixar essa má fama, né? Porque nós brasileiros já temos essa má fama, de sempre estar atrasado, então... Mas é nossa cultura, a gente sempre está fazendo isso, né? Mas aqui a pontualidade é essencial, ok? E eu acabei adquirindo, e agora ainda mais, porque o André, meu Deus do céu, você falou, vamos almoçar três horas da tarde, ou fazer qualquer coisa, uma com horário, o André chega antes, mas não chega depois, ok? Então, normalmente ele chega até dez minutinhos antes, cinco minutinhos antes, mas não, dificilmente. Acho que o André nunca chegou atrasado, a não ser se você vai pegar um trânsito, e aí não tem como, e aí não foi culpa dele, porque ele saiu de casa mais cedo, mas aconteceu um acidente, alguma coisa, o tráfico, né? Essas coisas assim, mas nada de... porque ele quis chegar naquele horário, tá? Outra coisa que eu achei muito bom, que no Brasil deveria ter, só que a gente não está adaptado, a gente já está acostumado, que é limpar a casa, fazer faxina e não usar água, porque nós brasileiros, a gente tem o costume de estar sempre jogando água em tudo. Inclusive, nesse vídeo que eu estou limpando, como se limpa o banheiro das casas americanas, eu estou explicando para você como é que se limpa um banheiro americano e não usei água apenas na pia do banheiro ou na banheira, né? Então, normalmente, não se usa água para fazer qualquer tipo de faxina aqui nas casas americanas. E isso eu acabei me adaptando, porque eu acho muito mais prático. É só você pegar... mas também, gente, é assim, eu já estou falando, no Brasil deveria ter, mas também é porque aqui tem muitos tipos de produtos de limpeza que é específico para cada coisa. No Brasil, às vezes, a gente não tem isso, ou então a gente não tem dinheiro para comprar para cada coisa específica, né, minha filha? Porque isso aí custa muito dinheiro, querendo ou não, no Brasil vai custar muito dinheiro. Aqui não, aqui muitas coisas é bem barato e dá resultado. Mas no Brasil a gente não está acostumado, às vezes, com isso, né? Então, aqui a gente usa mais para fazer faxina. É mais ou um espanador ou um lenço umedecido e vai passando nas coisas. Primeiro o espanador ou então o vácuo, que é o aspirador de pó. Então, a gente usa isso para tirar toda a sujeira. Praticamente, na casa americana também não se usa nem vassoura. Em muitas casas não tem nem vassoura, porque não se usa vassoura. Então, é mais os brasileiros que têm esse costume, né? Então, aqui é mais um vácuo, é um lenço umedecido, um clorox para lavar as coisas, que é a nossa água sanitária, né? Então, é muito mais prático. Por isso que, às vezes, tem muitas faxineiras que licam muitas casas por dia, porque é totalmente diferente da faxina no Brasil, ok? E a quarta coisa que eu acho... Não, acho que é a quinta, né, gente? Ah, não sei, já perdi as contas, tá, gente? É que para você... Eu também já coloquei no que eu falei em um outro vídeo, mas eu acabei adquirindo e eu acho isso muito bom. Que para você ir para a casa de alguém, você tem que avisar e marcar o horário. E eu acho isso muito bom, porque às vezes, você não está querendo receber aquela visita, né? Então, marca antes, porque você se programa antes. Às vezes, você tem que fazer uma comida, você, às vezes, tem um dia que você não quer fazer aquela comida, então você vai lá e compra. Então, você tem que marcar o horário para ir para a casa dessa pessoa. Se você chegar lá de supetão, coisa isso que a pessoa não te atender e isso, né? Não estou falando que eu, aqui em casa, posso não te atender, mas eu quero dizer, em geral, é assim, você tem que marcar para ir para a casa da pessoa e, normalmente, você tem que marcar para ir embora também, porque você vai ficar lá, tá hora, tá hora, tá hora. Então, eu acho isso muito bom, e no Brasil deveria ter isso. Talvez... Tudo bem que a gente gostou de fazer aquela surpresa, isso, mas já pensou, gente? Imagina quando você sai de um estado para ir para o outro, quer fazer uma surpresa e chega na casa da pessoa e não tem ninguém. Por isso que, às vezes, deveria ser avisado dessas coisas, porque não é nem porque você não quer receber, mas é porque, às vezes, você tem muitos compromissos e você não vai estar lá na casa quando a pessoa chega lá, né? Então, isso eu acho bem interessante, tá? Outra coisa que eu acho muito legal, e que no Brasil a gente não tem o costume de fazer isso, e se ver quem fizer, eles vão olhar de uma outra forma e não estão preparados para isso, que é você vai no restaurante, você comprou uma comida, você não comeu toda, você pede para o garçom ou para qualquer pessoa fazer a sua mamitinha para você levar para casa, porque você pode fazer isso aqui, tá? Então, isso é muito bom, porque nem sempre, ainda mais a Lara, quando a gente vai para um restaurante, pede comida para a Lara ou para a gente, e é muita comida, porque, às vezes, aqui a comida, não é um pratinho pequeno, é muita coisa, sabe? Às vezes a gente pede um prato de comida, para mim, para o André, é porque é muita comida, não é nem porque tem dinheiro, não tem dinheiro, é porque é muita comida mesmo. Então, quando a gente não consegue comer, a gente pede para trazer, e eles dão aquela mamitinha, muitas vezes dão aquela mamitinha, se for vários tipos de comida, com cada divisória, para não ficar aquela comida bagunçada, aquela, sabe? Aquela coisa bagunçada, tudo misturado. Então, é tudo certinho, você pode levar para casa, porque você não comeu, ok? Então, eu acho isso bem bacana. Outra coisa, voltando para o horário, outra coisa que eu acho bem interessante, é as festas aqui, as festas aniversário, ou qualquer tipo de festa numa casa, você tem que, tem horário para acabar, e tem horário para começar, né? Ou seja, tem horário para começar, e tem horário para acabar. Então, se ele falar assim, colocar no convite, e falar que vai começar às 5 da tarde, e vai acabar às 7 da noite, vai acabar esse horário, e vai começar esse horário. Muitas vezes, teve uma festa que eu fui, acho que não sei se foi da Chase, acho que foi da Chase. Ah, não sei, gente. Mas, enfim, eu fui numa festa, e falou que ia começar aquele horário, realmente começou aquele horário, e quando foi dando o horário de acabar, as pessoas, você está lá comendo, está se divertindo, e aí chega, já estão desmanchando as coisas, o pessoal do, da casa do evento mesmo, já estava, já pegando as mesas, fazendo isso, fazendo aquilo, ou seja, acabou, acabou. Não é que nem no Brasil, que às vezes você faz uma festa, você marcou o canal no convite, 7 da noite, vai começar 9 ou meia-noite, e não tem horário para acabar. Aqui tem horário para acabar tudo, começou, acabou, tem horário para tudo. Então, acho que no Brasil, deveria ter isso, gente. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, passa o dia inteiro, fazendo uma festa, planejando uma coisa, arrumando tudo, e coloca lá no convite, que vai ser 7 da noite, aí as pessoas começam a chegar 8 e meia, e aí você já trabalhou o dia inteiro organizando aquela festa, aí deu 11 horas, já vou no máximo, já vou 11 horas, e a pessoa, tem gente que está chegando ainda, esperando a bater, as pessoas nem bater parabéns, porque está faltando gente para chegar, e você que trabalhou o dia inteiro organizando o evento, olha lá, a festa da sua casa, está cansado, não vem a hora de acabar aquela festa, e a festa está apenas começando. Então, eu acho, não sei se é por que eu sou chata, gente, eu não sei, não sei, aquariano normalmente o pessoal falava que é sempre do contra, mas eu acho que isso, deveria ter um pouco no Brasil sim, porque seria muito melhor. E eu acho que o vídeo de hoje é esse, gente, ah, tem uma outra coisa, vou dar uma dica, mais um costume bônus que eu adquiri aqui, que é, gente, não se esqueça, de se inscrever no canal, caso você seja novo, está chegando aqui de que paraquê, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo com amigos, se você achar interessante, se esse amigo estiver pensando em vir para cá, tem muitos vídeos aqui, tem várias playlists, especificando cada tipo de vídeo que tem no canal, sobre curiosidade, sobre o visto americano, sobre curso de inglês gratuito, tem vlogs, tem compra no supermercado, tem várias coisas aqui, então, se você é novo, ou você já é inscrito e não sabe, então, dá uma curiosidade, uma olhada lá no meu canal, que tem vários tipos, vários, vários tipos de conteúdo, ok? Várias abordagens, várias coisas, então, não se esqueça, gente, e ativa o sininho de notificações, para que o YouTube entende que você, que o meu canal é relevante, vai poder mandar para outras pessoas, o meu canal, já que o meu canal é pequeno, então, às vezes, né, demora mais para crescer, gente, e também, muito obrigado por cada um que está se inscrevendo aqui no meu canal, muito, 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 muito obrigada, tá? E cada comentário que você deixa, um beijo para todos, e muito, muito, muito obrigada mesmo, tá? Então, vou dar mais uma dica bônus, não é dica, né? É, costume que eu também, né, eu ia deixar sete, que é para ficar mais ou menos igual o outro, do que eu não me adaptei, que eu não, não, peguei aí dos costumes, e eu ia deixar igual, né? A bônus não é desiguais, então, vou dar mais uma coisa bom, um costume bônus, que eu peguei aqui, que no Brasil deveria ter, mas não tem ainda, eu acho que não tem, tá começando agora isso, que é tudo aqui se compra na internet, tudo que você comprar, você não precisa sair de casa, você vai lá, você entra na internet, se você quiser, você vai lá e compra, e eles têm esse costume, e eu adaptei também esse costume, até porque eu não tenho carro, então, tudo que eu quero, eu vou lá, na internet, aí o André fala assim, poxa, cadê seu dinheiro, por que você está gastando, estou gastando tudo pela internet, ele fala assim, se você não sai de casa, como é que você gasta? Eu falei, meu filho, o dinheiro do André, eu faço para ele, o seu dinheiro, é para quando a gente sai junto, e agora eu quero mais um dinheiro, já que eu não trabalho, né gente, então, o meu dinheiro, é para eu gastar, com coisas na internet, já que eu saí de casa, e não posso sair, então, eu tenho que comprar na internet, então, é desse jeito, gente, você compra, não demora muito as coisas, não demora, tem vezes que você compra, se você quiser, dependendo do que você compra, chega no mesmo dia, e tem coisas que você, que não chega no mesmo dia, mas se você pagar um dinheiro a mais, chega no mesmo dia também, tem tudo isso, e também a mesma coisa, você não gostou, você vai lá e devolve, aqui também tem essa mesma coisa, e tem site que você devolve, você não precisa pagar, e tem site que você tem que pagar, então, esse é mais chatinho, mas a maioria das coisas, que eu compro na internet, nenhuma coisa eu devolvi, só o André, que já devolveu algumas coisas, porque ele é muito teimoso, eu falo que não é desse jeito, e ele vai lá e compra, e depois chega, não vai usar para nada, só vai desperdiçar dinheiro, e fala, então, devolve, então, tudo aqui se compra, até fazer compra, compra do supermercado, tem muitos americanos, que eu conheço, que eles não vão no supermercado, eles vão lá, e compra pela internet, faz pedido pela internet, e só vão entregar, então, esse ainda não fiz ainda, porque, não tem necessidade, para mim ainda, não vi essa necessidade, mas de resto, gente, eu compro tudo pela internet, e no Brasil, deveria ter isso também, né gente, praticidade, né, gente, o vídeo de hoje é esse, e a Lara está bem aqui, ó, ela estava quase me desconcentrando, pegamos ela no frio aqui, eu já ia conversando com vocês aqui, e já ia rir, então, eu tenho que mostrar o porquê, que eu estou rindo, né, porque era a Lara, que chegou de baixo, gente, deixa aqui alguns comentários, do que vocês acharam, desses costumes, o que vocês queriam, que fosse, tivesse no Brasil, ou coisas que você iria se acostumar fácil, morando aqui, tipo, o costume que você iria pegar rápido aqui, estando aqui, deixa, ó, algum comentário, ok? Então, beijo, e até mais! Tchau! 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 Tchau!